O escorpião amarelo, ele é muito comum, infelizmente, aqui na nossa região. E o que a gente orienta os moradores? Primeiramente, deixar o quintal e a casa, principalmente o quintal limpo e organizado. Então, evitar ter materiais de construção no quintal, tipo telha, tijolo, principalmente tijolo, aqueles tijolos baianos, aquele tijolo perfurado. O escorpião pode esconder dentro do interior do tijolo e procriar ali dentro. Então, é um tipo de material que você tem que evitar ao máximo de ter na sua casa, no quintal da casa. Às vezes, aquela dispensa, aquele quartinho do fundo ali da área, que fica, às vezes, material ali no canto, guardando material no chão, evitar esse tipo de situação. Uma coisa que é muito comum também, às vezes, as casas aparecem trincas no chão e na parede. O escorpião, ele pode esconder. Então, essas trincas no chão e na parede, elas têm que ser vedadas. A pessoa guardar, às vezes, no quintal de casa, lenha, madeira deitada no chão. São coisas onde o escorpião pode vir. E o que é muito importante também, é caixinha de gordura sempre bem vedada. O escorpião, principalmente, ele vem do esgoto. O esgoto é infestado de barata, que é o principal alimento do escorpião. E também deixar sempre o ralinho, o ralinho de PVC, aquele ralinho doméstico que fica ali na área de claridade, na área do corredor, nas áreas externas. Ele sempre tampado com a tela de nylon, aquela tela mosquiteiro. Porque é um local onde, mesmo tendo aquela grelha de PVC ali, o escorpião consegue passar e o escorpião consegue sair daquele sifãozinho do ralo. Luiz Henrique, caso a pessoa encontre esse animal aí, o que deve ser feito? Se caso a pessoa encontrar o escorpião vivo em casa, o que a gente pede? Se a pessoa conseguir colocar ele num pote, em algum vidro, ou com um local ali que ele ainda estiver vivo, ligar para a vigilância, 9255, e a gente busca naquele momento ali o escorpião. Por quê? O escorpião vivo, ele serve para a gente fazer a extração do veneno dele para fazer o soro. Esse escorpião, ele é levado para a Funédia, em BH, e lá no laboratório da Funédia é feito esse procedimento. Então, o escorpião vivo, ele tem uma serventia, e o escorpião morto, ele não serve para nada. Se o escorpião estiver morto, depois a gente agenda uma visita na casa da pessoa, e faz a vistoria lá e passa as recomendações para ela. E outra coisa reforçando também. Gente, a prevenção contra escorpiões é cuidado e manejo em casa. Veneno não funciona efetivamente com a escorpião. Tem pessoas que às vezes trabalham na área privada, que falam, tem veneno aqui que é bom, que funciona, é só aplicar. Mas isso é uma garantia da pessoa com aquela pessoa que ele contrata. A orientação do Ministério da Saúde é que não há veneno específico para controle de escorpião que deva ser usado pelo Estado, por município. Que o melhor cuidado é o manejo ambiental na residência da pessoa e o cuidado. O que a pessoa deve proceder em caso de acidentes com esse animal? E o que não fazer também? Eu acho importante você estar falando para a gente. Então, aqui na nossa cidade, a pessoa, se ela foi picada, tiver veículo, correr o mais rápido possível para o pronto-socorro, se estiver em um local mais afastado, a pessoa ligou e vai esperar o socorro, o que a gente orienta em relação a picada por animais peçonhentos, principalmente escorpião? A pessoa tentar se acalmar, ela não tentar ficar estressada, ou ficar desesperada, porque isso é aumentar a circulação, o batimento cardíaco, isso vai piorar, às vezes a circulação do veneno vai aumentar, isso é pior. Deitar em um local plano ali, e o local que foi picado, o braço, a perna, manter ele erguido, alguém que está dando ajuda para a pessoa ali, prestando os primeiros socorros, manter o membro erguido para cima, e aguardar o socorro. Isso é o que tem que fazer. Agora, o que não se pode fazer, que às vezes são manias, ou às vezes eram coisas que a gente aprendeu com os antepassados, só que eram coisas que hoje, com mais estudos, a gente vê que isso foi descoberto que não funcionava. Por exemplo, fazer torniquete. O escorpião, a cobra picou no braço, na perna, a pessoa amarrava o cinto, a uma goma e apertava, porque achava que o sangue não ia passar do braço para o resto do corpo. Não fazer isso, é uma técnica que não deve ser usada, porque pode piorar a situação clínica da pessoa e, às vezes, a situação do local da picada pode, às vezes, piorar ainda. Chupar no local da picada e guspir também, isso não funciona. O sangue, o veneno não vai sair do local onde foi picado. Não acontece, por exemplo, como se fosse um canudinho, que você vai sair o veneno ali do local da picada da pessoa. Se a pessoa ainda tiver um problema de sangue, é tipo qualquer doença sanguínea, você ainda pode contrair essa doença da pessoa. São três dos principais grupos de risco para a picada de escorpião. São idosos, a gente fala, geralmente, acima de 60 anos. Quanto mais velho, maior é o grau da severidade que vai ter por picada. Crianças, geralmente, abaixo de 8 anos. E pessoas com problemas cardíacos também, porque o veneno do escorpião, ele causa um inchaço do miocárdio. Então, se a pessoa já tem um problema cardíaco, vai ao quadro clínico e ele é acentuado. Então, são esses três grupos de riscos. E, geralmente, é criança e idoso que estão mais em casa. Então, por isso que a gente tem que, cada vez mais, prevenir, evitar o aparecimento de escorpiões. As pessoas têm muita dúvida. Nossa, eu moro no décimo andar, no quinto andar, no segundo andar. Como que o escorpião subiu, chegou aqui em cima? Subindo pelo cano, pelo esgoto. Porque, por dentro, o cano é todo sujo de crosta, de sujeira. E, na sujeira, ele consegue subir. Então, é interessante. As pessoas também, onde já apareceu em apartamentos, locais ou na pia, a pessoa está usando aquela grelha de ralinho de pia. Acha muito em supermercado, em vendas, que é um ralinho, uma grelha de inox, de tamanho pequeno e grande, que eu acho que é tamanho universal, que você coloca ali, geralmente usa para não... Alguma sujeira que cai, arroz, resto de comida que cai, não ir para o cano. Mas, também ajuda nessa finalidade do escorpião não vir do esgoto e sair da pia ali. Luiz Henrique, caso a pessoa encontre, então, um escorpião pequenininho ali, filhote, é preciso tomar cuidado ali, que vai ter a mãe por perto, ou isso é mito? Pode, sim. Geralmente, o escorpião muito pequenininho é o filhote, tá? O escorpião é um fêmeo amarelo, a gente fala que é o mais comum que é encontrado no Brasil, infelizmente é o mais venenoso também. A fêmea, se não me engano, é de 15 a 20 filhotes por cria, tá? E dentro de algumas semanas o filhote já sai das costas da mãe, e ali ele já vive sozinho. Então, provavelmente, se você viu um escorpiãozinho caído no chão da casa, ali do quintal, provavelmente a mãe está pelos arredores ali. E aí